Olá, meus irmãos e mães, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Seja lá, Jesus Cristo, a Maria Santíssima para sempre seja louvado. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terceiro dia do tríndulo dos Mátres de Cunhaú e Urã-Sul, os santos povos de Mátres. Hoje vamos rezar os patroeiros do Rio Grande do Norte. André Soveral, Ambrósio Ferro, Matheus Moreira e seus companheiros. Os cristãos massacrados em Cunhaú e Urã-Sul foram reconhecidos pelo povo como Mátres, ainda pelos seus contemporâneos. São muitos relatos que apresentam a forma de santidade desses católicos. e é claro que as autoridades da Igreja Católica necessitavam de prova para reconhecer as formas de santidade. Monsenhor Francisco de Assis Pereira Assim se expressa, depois de dez anos de pesquisa em arquivos do Brasil e do Exéril Estéreo e da Constituição do Tribunal. Aqui aos Cezanos, o processo foi enviado a Roma e concluído positivamente com os decretos supermartírios. supermartírios assinados pelo Papa João Paulo II, a 21 de dezembro de 1998. No decorrer do processo, foram aprovados 30 nomes para a betificação. Na verdade, o número de mártires é bem maior só em Cunhaú durante a celebração eucarística do Padre André de Sovereiro. Morreram centenas pessoas no campo de Uruaçu. As vítimas foram aproximadamente 80. A razão da não inclusão de todos e a falta de identificação. A coragem para a causa dos santos exige não somente o número, mas também a identificação de cada um, ou pelo nome ou por uma referência indireta, como seja a afliação, o parentesco ou outro dado concreto. Chegamos a identificar 18 nomes, encontramos referências indiretas e as outras 12 perfazendo um total de 30 mártires. Evidentemente, todos os outros são verdadeiros mártires, pois a motivação foi a mesma o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II teve o cuidado de se referir a esta mesa de anônimos como verdadeiros mártires. Vamos pedir a Deus que o exemplo de fidelidade desses primeiros cristãos, especialmente daquelas famílias de mártires, Muitas delas com crianças de terão, de terão, de terão, de terão, de terão, de terão a ideia. E da grande mesa de anônimos não identificados. Possa levar, possa levar, possa levar-nos a renovar nosso compromisso de evangelizar, Compromisso de evangelização fecundada e aldas em todos os níveis da sociedade. Discurso aos peregrinos, beatificação. A solenidade de beatificação dos madres do Rio Grande do Norte realizou-se no dia 5 de março do grande júbilo do ano 2000. 2000, na Praça São Pedro, em Roma, era a primeira do ano jubilar que, O desejo expresso dos santos padres, deveria ser somente de mártires, formaram escolhidos grupos de mártires, Diversos, pretencentes a cinco países, diversos, para mostrar a dimissão universal dos matiros. Foram bem beatificados no mesmo dia, onze religiosos da Bielorúcia, Tendo à frente a irmã Maria Estela da Santíssima Sacramento, Um sacerdote de Tailândia, Padre Nicolau de Barunghi, Um catequista leigo das Filipinas, Padre Carlos de Sorte, É uma catequista leigo do Vietnã André de PHU, E em, ao dado, ao todo, ao todo, quarenta e quatro matrizes, em belo corpo celestial, Que estavam unidos ao cordeiro para nos imolados, glorificados agora na terra pela igreja militante. Daí em diante, seguiu-se uma rotina de grandes eventos, Que anualmente vem recorrendo em Lulaçu, Celebrações do aniversário da beatificação. Encerram, encernação da paixão de Cristo, Durante a Semana Santa, Acampamentos da Juventude, Via Vigílias de Pentecoste, Novenários, Apresentações de vários corais, Teatros sobre a vida dos mártires, Corridas rústicas, Convisões, Romarias, Missas dos vaqueiros, Cavalgadas, Morto, Morto, Romarias, Rentiros das mais variadas, Grupos de pastorais das paróquias. Em Cunhaú foi edificado um santuário dedicado à Imaculada Conceição de Maria da Chama de Amor. No dia 12 de cada mês acontece o retiro e celebração de Eucaristia para os membros do movimento da Chama de Amor. Na edição de 2004 da Festa dos Mártires de Cunhaú-Uraçu, o arcebispo Dom Martías Patrício de Macedo, fez um apelo às autoridades do Estado para que donassem o dia 3 de outubro um feriado estadual. Coupe ao deputado estadual José Dias apresentar o pleito que por unanimidade a Assembleia Legislativa aprovou num jeito de coragem e governadora de Farias saciou a lei. 6 de dezembro de 2016, em declaração feita estadual. O dia 3 de outubro para culto político é o ofício dos protomártires de Uraçu e Cunhaú. Rece a oração dos Santos Mártires. Meus irmãs e irmãs e irmãs, O vosso sangue derramado na cruz tornou-se a fonte sagrada que regou o testemunho dos Mártires brasileiros mortos pela fé. Nos primórdios de nossa evangelização, Concedei-nos por intercessão dos Santos Mártires André de Zoveral, Ambrócio Francisco Ferro, Pés Píderos, Matheus Moreira, Legos e os 27 companheiros, A mesma fé e a mesma caridade que inflamavam os seus corações. Daí-nos a graça de que tanto necessitamos fazer. Então, faça seu pedido. Se for para o nosso bem e para a vosso maior glória, Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Vamos agora rezar a Adainha. Senhor, tem de piedade de nós. Adainha dos Mártires. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendemos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Virgem Maria, que é sóis um, só Deus, tem de piedade de nós. Santo André Soberal, rogai por nós. Santo Ambrósio Francisco Ferro, rogai por nós. São Mateus Moreira, rogai por nós. São Domingos de Carvalho, rogai por nós. Santo Antônio Vilela, o moço e a sua filha, rogai por nós. Santo Estevam Machado de Miranda e suas duas filhas, rogai por nós. São Manuel Rodrigues Moura e sua esposa, rogai por nós. São José Loutor Navarro, rogai por nós. São José do Porto, rogai por nós. São José Francisco de Bastos, rogai por nós. São Diego Pereira, rogai por nós. São Vicente de Souza Pereira, rogai por nós. São Francisco Mendes Pereira, rogai por nós. São João de Silveira, rogai por nós. São Simão Correia, rogai por nós. Santo Antônio Barracho, rogai por nós. São João Martins e seus sete companheiros, rogai por nós. Santa Filha de Francisco Dias, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, perdoai-nos, Senhor. Meus irmãos e irmãs ficam por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueçam de rezar por mim. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.